Esquerdo o Alan Dias, vai passar por ele ali o Romário, Alan vai arriscar direto o Cássio! Teve que espalmar, sobra de bola do Lulinha, ele vai... O Corinthians sai errado, recebeu o Jocenei, vem arriscar direto o Cássio! Foi de manchete o goleiro do Corinthians! Avisei, o Tite também avisou, o Jocenei é um cara que pega forte de fora da grande área, uma pancada que o Cássio sentiu que não vai dar pra segurar, reparei de novo, ó. Uma bomba, o Cássio se joga e dá uma manchete na bola, né? Lembrou os melhores momentos de Sérgio Escadinha. Fagner lançando pro Jadson, nas costas do Romário, lá vem cruzamento pro Guerreiro! Apenas tiro de meta, o Guerreiro chegou dividindo. Veja de novo aí como nas costas do Romário, né, o Jadson aparece, levanta a cabeça, o Guerreiro antecipa-se ao zagueiro. Mas o Fabiano Weller tava chegando por ali, impediu, né, um chute mais preciso do Guerreiro. Rolou aqui pro lado esquerdo pro Alan Dias, já tá dentro da grande área, puxou pro pé direito, bateu o Cássio! Bola perigosa, né, vários jogadores estavam à frente do goleiro corintiano, ela veio no chão. Conseguiu defender. Toque do Elias pro Emerson, bonito corte, trouxe por dentro, Elias vai passando, Wagner Love na esquerda. Boa bola pra ele, chegou batendo pra fora! Como é praxe do time do Corinthians agora, hein, velocidade, uma boa arrancada do shake. O Wagner Love lá na esquerda, repare o Guerreiro aqui na direita pedindo, esperando que a bola viesse pra cá. O Wagner Love bateu cruzado, bateu direto, acabou pegando muito embaixo da bola. O melhor momento do Corinthians nesse segundo tempo. Porque o Emerson tentou algo diferente, né, girou, foi pra cima, fez o drible e não foi fominha. Tentou deixar o Wagner na cara do gol, que até definiu bem, a bola subiu um pouco. De novo com o Emerson, boa tabelinha. Love escapa pela esquerda, na área só tem o Guerreiro. Vai pra cima e passou pelo Everton, lá vem cruzamento, vai sobrar pro Jadson. Dominou, bateu, defendeu o goleiro! Olha a sobra pro Wendel, rolou pro Elias. Corinthians tenta aproveitar, a bola desviada pelo Anderson Marques, que tira dali. O Wendel retoma, tocou pro Jadson, o Fagner tá passando, boa, a bola pra ele. Chegou na linha de fundo, lá vem cruzamento, desvia a bola, passa na frente do gol! Elias tentou, o Guerreiro tentou, a bola passou por todo mundo. Houve um pequeno desvio do zagueiro, a bola sai em lateral pro Corinthians. O goleiro tá no chão, o Everton Silva tá no chão. Todo mundo querendo segurar o jogo. E aí você tá revendo a chegada do Fagner. Olha como ela passa, ó, pelo Elias, pelo Guerreiro. Vamos ver de novo, um toque do goleiro. É, o goleiro chega a raspar na bola, né? Chegou a raspar na bola. Volta no Jadson, pode até bater. Preferiu lançar lá na área, opa! Houve uma trombada, Wagner logo ficou no chão, torcida pediu o pênalti. E o juiz mandou seguir. Corinthians volta, Emerson, Guerreiro domina na entrada da grande área. Tentou fazer o lance com o Jadson, devolveu na frente pro Wagner. Lowe tava impedido. Lowe tava impedido agora na hora do passe do Jadson ali por dentro. A marcação do Gustavo Rodrigues de Oliveira. Vamos ver de novo aí o lance. Ih, Belete, agora acho que errou, hein? Errou, né? É, tava na mesma linha ali. Embora a jogada até fosse interrompida ali pelo Anderson, mas... Tava na mesma linha o Wagner Lowe, agora errou o bandeira do Gustavo Rodrigues de Oliveira. Você tá revendo aí o lance? E aí, Belete? Esse empurrão do... Nós estamos vendo aí o Malco, olha lá. Você achou que foi pênalti, Belete? Acho que não, né? Acho que o Wagner Lowe tenta cavar, realmente. Não há o contato suficiente pra ser uma falta. Ontem tinham sido vendidos 26 mil, ou seja, tiveram mais de 5 mil que compraram hoje. Olha a bola lançada lá pra dentro da grande área. Guerreiro ajeitou. Wagner Lowe botou na frente, pé esquerdo, a batida pra fora! A bola passa muito perto da trave esquerda. O domínio do Guerreiro. Wagner Lowe pôs na frente, a bola passou na frente do Luciano. Passou perto da trave e foi pra fora. Passamos de 40 minutos. Pressão da torcida em cima da devolução de bola do Juninho. Você tá revendo, olha como a bola passou na frente do Luciano. Vendo só ameaçou. Embate ao Jackson, bola alta no meio da área, o desvio pra fora!